Olá a todos, eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas de filosofia para o terceiro ano do ensino médio. E o tema da aula de hoje vai ser investigação sobre teoria do conhecimento, racionalismo e empirismo, parte 2. É a aula número 3.1.4. A gente vai começar essa aula fazendo a revisão das aulas anteriores, como sempre. Então essa é a quarta aula desse curso, desse módulo, desse bimestre. Lá na primeira aula a gente acompanhou a ideia de metodologia de estudos para a gente poder estudar as aulas de filosofia. Essa metodologia de estudos basicamente se resume em três passos para você poder estudar um texto. O primeiro passo é você fazer uma leitura geral. O segundo passo é você fazer uma leitura mais atenta, onde você vai sublinhar as partes mais importantes. E já na terceira leitura, aí sim você vai poder fazer um resumo, uma atividade, preparar um seminário sobre aquele texto que você estudou. Além disso, a gente acompanhou alguns elementos importantes sobre a leitura. A gente viu quais eram os elementos que deveriam ser observados. Leitura com objetivo determinado, conhecimento das palavras, interrupção da leitura, espírito crítico, análise, síntese. Além disso, a gente viu também alguns aspectos importantes da arte de sublinhar. Algumas noções básicas. Não sublinhar lá na primeira leitura. Sublinhar apenas as ideias principais. Passagens importantes com várias linhas. Você não perde tempo sublinhando. Linha por linha. O que você faz? Você passa um traço vertical à margem. Depois de sublinhar as ideias de um parágrafo, é interessante que você leia essas ideias como um telegrama. Que a gente viu e explicou lá na primeira aula. Além disso, também é importante usar o dicionário. Já na segunda aula, a gente começou a debater esse aspecto da reflexão sobre o conhecimento, racionalismo e empirismo a partir de um poema do Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. E o poema era Não Basta Abrir a Janela. Então, a gente acompanhou alguns aspectos, algumas reflexões sobre subjetividade, sobre representação, sobre a ideia de teoria e prática que está lá no poema, fazendo reflexões sobre a filosofia. Ele diz o seguinte. Com filosofia, não há árvores. Há ideias apenas. Há só cada um de nós como uma cave. Há só uma janela fechada. E todo o mundo lá fora. É um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Que nunca é o que se vê quando se abre a janela. Então, por exemplo, quando ele está falando. É um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. Ele está dando a ideia de representação, que a gente vai estudar ainda também. Quando a gente está falando sobre teoria do conhecimento, sobre o ponto de vista da filosofia. Já na terceira aula, que foi a aula anterior a esta, que a gente está agora. Na terceira aula, a gente fez a parte 1 dessa investigação. Então, é uma investigação sobre teoria do conhecimento, racionalismo e empirismo. Então, o trabalho que a gente está tentando fazer nessas duas aulas, a anterior e nessa, é um trabalho de investigação, de pesquisa. E como eu até falei, também é algo parecido com o trabalho de um detetivo. Então, cada um de vocês tem a missão de tentar investigar o que significa esses temas de racionalismo. O que significa empirismo. O que significa esses conceitos. Só que lá na primeira parte, a gente fez um trabalho um pouco mais simples. Qual foi o trabalho que a gente fez? Lembram daqueles três passos do método de estudo das aulas de filosofia que a gente viu lá na primeira aula? Então, leitura geral, fichamento e resumo. A gente fez a leitura geral na aula anterior. Eu pedi para vocês fazerem a leitura geral e o fichamento. Ou seja, eu pedi para vocês pegarem o texto, cinco, dez páginas, que vocês dessem uma lida no texto todo, sem parar. E depois, relessem o texto, só que agora destacando as partes principais, sublinhando elas. Na aula de hoje, a gente vai continuar essa investigação e essa atividade. Na aula de hoje, a gente vai fazer o seguinte. Continuando com a mesma sessão da aula anterior. Então, a gente está na mesma sessão. Agora, faça o seguinte. Então, tentem perceber como vai ser muito importante que vocês tenham executado os dois passos da atividade anterior. Quais foram esses dois passos? Uma leitura geral e depois o fichamento, depois sublinhar as partes principais. Então, dando continuidade, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Primeiro, releia os trechos sublinhados ou destacados. Então, o que eu quero que vocês releiam? Apenas aquilo que foi sublinhado. Percebam, então, como você ganha tempo quando você aplica o método de estudo, e principalmente a parte em que você tem que sublinhar, porque você já destaca e você já seleciona as ideias principais do texto. Então, isso é muito importante para estudos posteriores. Então, se você tem uma aula, por exemplo, de história hoje, você tem essa aula, e aí, quando você chega em casa, você vai e sublinha as ideias principais daquela aula, as ideias principais que estão lá no livro. Quando você for estudar para a prova, você vai pegar apenas essas ideias principais, apenas aquilo que você sublinhou. Você vai apenas reler aquilo que você sublinhou. Claro, releia com um pouco de atenção. Então, na aula de hoje, voltando para a aula de hoje, o que vocês vão fazer? Primeiro, vão apenas reler aquilo que vocês sublinharam no texto. Não é para ler novamente o texto. É apenas para reler as partes que você sublinhou, ou seja, as ideias principais que você destacou no texto. Então, novamente, primeiro procedimento, releia os trechos sublinhados ou destacados. Segundo, e aí vem a nossa atividade principal de hoje. Depois de reler os trechos que você sublinhou, o que você vai fazer? Segundo, faça um resumo da sessão trabalhada em uma folha de caderno. Coloque cabeçalho, mínimo 40 linhas, máximo 50 linhas. Vale um ponto. Instruções para o resumo. Tente apresentar as principais ideias do texto de acordo com aquilo que você entendeu. Então, vamos novamente ir um pouco mais devagar e destacando os aspectos essenciais. Segundo, faça um resumo da sessão trabalhada, ou seja, daquelas páginas que eu passei para vocês estudarem. em uma folha de caderno. Então, é para construir um resumo em uma folha de caderno. Coloque cabeçalho, ou seja, todo mundo já está ciente. Nome da escola, data, disciplina, professor, seu nome, sua turma. Qual o mínimo? Mínimo 40 linhas e o máximo 50 linhas. Ok? Vale um ponto. Claro, esse um ponto aqui é para os meus alunos nas escolas. Instruções para o resumo. Vamos ver quais são as instruções. Tente apresentar as principais ideias do texto de acordo com aquilo que você entendeu. Então, vocês vão tentar pegar aquelas principais ideias que vocês já sublinharam e vão tentar reescrever elas de acordo com aquilo que vocês entenderam. É claro, se for 10 páginas, não dá para você colocar todas as informações em, por exemplo, 50 linhas. Por isso que é um trabalho de resumo. Você vai pegar os aspectos mais importantes do texto, que você vai selecionar e tentar colocar no seu resumo. Esse resumo também não é uma cópia. Não é para você sair por aí copiando os trechos mais importantes. Não é para você copiar aquilo que você sublinhou. Não. Tente pegar aquilo que você sublinhou. Tente reescrever aquilo com as suas próprias palavras. Porque a partir do momento que você faz isso, você faz um resumo, você reescreve com as suas próprias palavras, você está compreendendo melhor o texto. Tente pensar num alimento. Então, um alimento, o mesmo alimento, um hambúrguer. Para mim e para você, cada um de nós, a gente vai sentir um gosto diferente desse hambúrguer. Então, o momento que você está mastigando o seu alimento, é como se você também estivesse mastigando o texto. Você está colocando esse texto para dentro. Você está absorvendo o texto. E isso acontece no momento em que você está fazendo o resumo. Se você simplesmente pegar o texto, copiar ele e não fazer o resumo, é como se você estivesse colocando o alimento. É como se você estivesse engolindo o alimento sem mastigar ele. É necessário dar uma mastigada. Ou seja, é necessário que você tente transformar aquilo que você leu, tente transformar em algo com as suas próprias palavras. Tente dar uma visão sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que você leu. Mas, claro, sem desqualificar o texto. O texto está dizendo que o melhor time é o Vasco e você vai falar no seu resumo que o melhor time é o Flamengo. Não, você não pode falar isso. Tem que seguir aquilo que o autor do texto está falando. Novamente, você não vai fazer um resumo de todo o texto. A gente já fez um trabalho passo a passo. Você já leu o texto. Lá na aula anterior, você já leu o texto. Depois, você destacou as ideias principais. Aí, na aula de hoje, o que a gente fez? A gente leu essas ideias principais e agora você vai fazer um resumo sobre essas ideias principais. Então, percebam novamente como fica muito mais fácil de você trabalhar um texto, mesmo que seja um texto longo, se você já tiver noção de quais são as ideias principais daquele texto. Então, novamente, aqui eu vou apontar para vocês quais são as páginas que eu estou trabalhando. Então, vamos lá. Livro da Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins, que é o Filosofando. Nesse livro, vocês vão trabalhar da página 121. Começa aqui, 121 até 128. Essa bem aqui. Ok? Já no livro do Ricardo Melani, que é o livro Diálogo, vocês vão trabalhar página 156. A partir daqui, unidade 2, 156 até 174. Até aqui, 174. E depois da página 178, daqui, capítulo 8, até 191. 191. Então, vou só destacar aqui no slide. Esse último livro que eu trabalhei, que eu mostrei para vocês, o livro Diálogo, estão aqui as páginas. Página 156 até 174, depois 178 até 191. E aquele livro anterior, o Filosofando, da Maria Lúcia de Arruda Aranha e da Maria Helena Pires Martins, páginas 121 até 128. E para quem está trabalhando comigo, quem não trabalha comigo nas escolas, e de forma complementar para os meus alunos da escola, eu passei dois textos aqui de internet, que foi o Empirismo, que está lá no Brasil Escola, e também o Racionalismo, também do Brasil Escola. Vamos tentar ver esses textos aqui de internet, novamente, só para eu apontar para vocês. Vou descartar. Pronto, está aqui o Racionalismo. Então, dentro desse texto aqui, por exemplo, esse parágrafo aqui, tem as ideias principais, tem as ideias mais importantes. Então, você vai primeiro ler todo o texto, depois você vai destacar as partes mais importantes, e aí depois você vai sublinhar essas partes mais importantes, e a partir dessas partes mais importantes é que você vai construindo o resumo do texto. Então, dessa forma, para tentar resumir um pouco, o que eu quero na aula de hoje, só que a gente continue a investigação da última aula. Então, na última aula, a gente trabalhou o texto, fez o estudo do texto, e hoje eu quero que vocês deem continuidade e finalizem essa investigação, construindo um resumo entre 40 e 50 linhas, dizendo o que vocês entenderam do texto. Qualquer dúvida, podem mandar por e-mail ou deixar aqui nos comentários. Até a próxima aula.